Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor! Durante o encontro realizado aqui no Camping Carreon, nos dias 25 e 26 de agosto, para a despedida da família Viva a Vida, do Rogério e Alessandra, nós estivemos presentes com o nosso Lovemóvel, o nosso Motorhome, que foi muito visitado. Acompanhe aí nas filmagens e curta conosco, ok? Já vai aproveitando, deixando o teu like, teus comentários e se ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, é grátis. Até mais! Ali está a Amanda, veio guardar os pratos no Lovemóvel. Pode chegar, Viva. Pode chegar? Vai falar que a casa é pequena aonde? Muito chique. Deixa eu mostrar aqui, olha. Primeira vez que eu entro. É para minha mãe. É para sua mãe? Sua mãe que está mostrando. Sua mãe que quer conhecer como é que é. Ai, que legal. A cama está toda revirada aqui. A gente já... Vocês estrearam, é? Não. Ainda não. Vai estrear hoje. Isso aqui vai tremer hoje à noite. Viu? É que as malas estão ali dentro, porque eu ainda não me habituei, entendeu? Vai ser primeiro banho, vai ser... Primeira noite de amor. Não gemei muito aqui, olha lá. O pudim está aí para depois. Eu arrumei. Amanda, escuta só. Eu arrumei as malas, né? Aí ele falou, bem, mas tem que pôr nos armários. Não me habituei. Fechado, isolado. A gente tem privacidade e iluminação também, né? A gente está aqui dentro da casinha do Tadeiro, da Marilene. Olha aqui, estamos em quatro aqui dentro da casa. É isso aí. É uma casa imensa. Muito chique. É muito chique. Primeira vez que eu entro. É para minha mãe. É para sua mãe? Sua mãe que está mostrando. Sua mãe que quer conhecer como é que é. Oi, tudo bom? Oi, minha gatilha está me empurrando. É, está puxando você? Qual o seu nome? A... Ah, só que a nossa é a pequena. A de vocês é o qual? A gente é uma Ducato, Rui. Peto alto. Acho que... Só que eu acho que eu não vou trocar pela Kombosa, não, cara. Eu acho a Kombosa melhor. Sério? Ah, estou muito apegada, cara. O que é isso, hein? Tem cara de salto aí. Chama... Olha ali que ela vai tirar. Ei, nós estamos aqui. Peraí, eu estava filmando agora. Então tira a foto, mãe. Essas caixas, por exemplo, o cara faz na hora. Ele faz, ele acha a medida lá embaixo e faz. Então não tem porquê. Peso para baixo. Atenimento do amor. Eu desejo a vocês tudo de boa nessa casa nova. Desejo que Deus coloque seus anjos ao redor. Sempre protegendo vocês, livre vocês de todo acidente, de tudo ruim. Tudo que seja coisa boa, coisa que vem de Deus, que venha para vocês. Que vocês sejam muito felizes. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma viagem abençoada. Que a sua casa seja cheia de bênção do Senhor. Amém. Muito obrigada, viu, gente? É uma madeira especial e depois por dentro é um negócio maluco. É um plástico, um negócio aqui. Não sabe o nome? Não, eu não sei. É um tipo de um clássico. A volta inteira dele. É uma peça só, não tem emenda. Só que não está terminado. Isso porque não está terminado, imagina. O vaso não chegou. O chuveiro está aqui. Passa igual de cá, Vera, para você ver melhor. É, para usar a lata ali para não sair de a lata na mão. Olha aí, olha o chuveirinho. Tem um chuveiro ali. Tem um cheirinho de novinho. É tudo novo. É, não foi usado ainda. Tá, está funcionando tudo. Caraca, velho. Ou não estrear, tomar banho aí. Vai tomar? Vou. Opa. Vem cá, é... Aí o gás... O que é que é que tem esse gás aí? O gás está lá embaixo. Está embaixo do carro, lá. É um... Bujão de gosto, meu irmão. Tá de sacanagem. O gás vem para cá. Legal. Eu vim conhecer. 10. Oi, oi, oi. Eu sou. Aqui, ó. Olha assim. Assim é bom. Não precisa nem vender, gente. Ela já quer comprar. Ah, não. Aí não gastei. Não, você nem graçou seu latinho. Meu Deus do céu. E tem mais gente visitando o Love Móvel aqui. Olha aí. Acende a luz aí, Vitor. Está aceso? Não. Acende a luz. Olha só a luz da pai. Já está lá. Só para essa minha filha, que ela é um pouquinho demoradinha. Pode entrar, galera. Devolve, hein. Não precisa tirar, não. Não precisa tirar, não. Não, absoluto. Pode entrar. Mária, acende a luz lá para ela ou mostra onde que é. O pessoal está visitando aqui, ó. O pessoal de Tatuí visitando o Love Móvel. Vieram conhecer o Love Móvel aqui. O Love Móvel, se apagar a luz, cabe uma uns três aí. Vamos, vamos. A sensação, como é que foi? Nossa, maravilhosa. Dormi bem pra caramba essa noite. Quentinho. Nossa, quentinho. Tremeu, né, velho? Uhul. Fiz isso aqui tremer. De roncar. Ai, gente, que delícia, velho. É, aqui fecha tudo, né, pra... É o blackout. Pra tremer mais. Pra fazer tremer mais. Uma coisa, essa é pra você. Ele é teimoso. Ele deixou aquela junela ali da cozinha aberta. Mas deixou assim, de jeito que tá. É. Ela tá aberta. Tava frio. Tava, começou a chover de noite. É. Então, aqui nós estamos recebendo a visita ilustre aqui da irmã do peixe, o cunhado e a sobrinha do peixe, que vieram aqui pro evento da despedida do peixe e vieram visitar aqui a Kombi Home. E você já dirige, já trabalha com uma Sprinter? Já trabalha com uma Sprinter já. Um carro muito bom. Vai fazer um bom uso e um bom proveito do seu carro, né? Que legal. Eu agradeço a visita de vocês e espero que logo, logo também vocês tenham um desses daí pra passear com a gente, né? Monta uma casinha dentro aí e vem pra passear com a gente. Faz a loucura do irmão. Agora acompanha. É isso aí. O nome? Meu nome é Victor. Victor. Cristina. Cristina. Valentini. E Valentini, obrigado pela visita de vocês. E o que você está sentindo que o senhor não vai chegar à estrada? Ah, eu acho legal da parte dele. É um sonho, né? Um sonho é pra ser realizado. É isso aí. Então, tudo sonho tem que ser realizado. Verdade. Sejam bem-vindos a Itú, que eu sou de Itú e eu sou responsável por eles virem aqui. Eu convidei eles pra vir a primeira vez. Obrigada pela acolhida aqui. Imagina. Sejam bem-vindos e divirtam-se. Aproveita o dia hoje. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. E agora ele está sem por set? Não. Ainda falta o banheiro ali. Dá uma olhadinha. O banheiro não estava. A pia ainda não foi colocada. O fogão ainda não foi colocado. A pia não. A pia não. O vaso sanitário. Do lado, olha, entra mais aí que você vai ver o chuveiro. Tá tudo aí, ó. Esse está funcionando. A gente testou ontem. O banheiro funcionou. E ferve a água, esquenta, você regula, né? Como você quer. Sim, sim. Falta fogão aqui em cima. Um fogãozinho em duas bocas. Aqui, ó. É, cooktop. Mas não deu certo ainda. Aqui, ó. Eu pedi pra que fizesse o chuveiro. Calma, seu bolão. Tá, tá. E já está fazendo lá, né? A pia. Está funcionando tudo. A pia de vocês elétrica também? É, aquela bombinha ali embaixo. Pode ligar lá. Já vem. A minha é barulhenta, a minha. Esse aqui não ouço, porque a bomba fica lá atrás, né? Lá fora. Ah, entendi. Agora, o cara não conseguiu fazer a cuba, não achou a cuba, ele fez de granito lá. Ficou legal. Igual a da aqui mesmo. Ficou super bonita, nossa. Agora, toda aquela bugiganga que você está vendo lá na cama, estava tudo dentro do baú. Mas a gente tirou... Ah, o baú aqui embaixo, né? Embaixo da cama. Que é bem grande. A gente falou, ah, eu falei pra ele, não vamos colocar nada, porque agora tem que chegar em casa, e tirar tudo, devolver. E volta pra oficina de novo. Ah, porque ela volta pra oficina. Ela volta pra colocar banheiro, colocar outras coisas. Então é isso aí. A gente continua recebendo visitantes aqui no Love Móvel. E é isso aí. Viemos aqui pra curtir e mostrar pro pessoal. Tá chegando um amigo do Volks Family Club que vai colocar mais um adesivo aí na van. Pode puxar a porta. Do lado esquerdo aí em cima. Pode abrir aí, ó. Abre de vez. Escolhe um lugar aí e manda ver. Sim, hein, meu amor. Vai lá. Viajante do amor. Aventureiros do amor. Volks Family Club, ó. Estão aí, ó. Adesivando, ó. É isso aí. Obrigadão, viu? Então aqui nós temos o Digão. Digão vai colar também o adesivo dele. Pode abrir ali, Digão. Fica à vontade. Abre a porta que tem uma plataforma do lado esquerdo aí. Escolhe o lugar aí e manda ver. Opa. Beleza. O Digão, ele tem um Picasso. O motorhome montou num Picasso. É show de bola. E ele tá aqui hoje colando aqui o adesivo dele no Lovemove. É isso aí, ó. Valeu, Digão. Se quiser conhecer, fique à vontade. Entra aí pra conhecer aí. Pode deixar aberto. Fica à vontade. Perto do ônibus é bem pequenininho. Vai perto do Picasso, é? Esse aqui. Tem uma tomadinha ali na parede? Liga ela ali. Se fica iluminada. Aí. Tchau. Ali é a cama. Tem um banheiro aí que não tá... O vaso não chegou ainda. Sentar aqui. Olha isso. Estamos aqui com o Lico. Da Com Babi. Ele vai colocar o adesivo dele aí no Lovemove. Vamos lá, Lico. Aê. Olha lá. Tá lá o Com Babi. Com Babi. Com Babi. Com Babi. E nós estamos aqui com luz na estrada também. O pessoal vai colocar aqui, olha lá. Um adesivo também, olha lá. A Lígia vai colocar. Essa é a Lígia. E espera um pouquinho. Que tá fora de foco. Agora pegou foco. A Lígia vai colocar lá. Luz na estrada. Tá aumentando. Eles vieram visitar aqui. Conhecer a casinha. E aproveitaram pra colocar o... O adesivo deles aí, olha. Tá, turma? Aqui, olha. Ei. Noite do sábado aqui, olha. Agora só tá faltando o seu adesivo. Tá faltando. Preciso fazer o meu agora. Já tô correndo atrás. Valeu, obrigado, pessoal. Estamos com o pessoal aqui de Tatuí. Filma, colocando o adesivo deles aqui. Com menina. Corre. Olha só. Que lindo. Ei. É um prazer recebê-los. E parabéns pela alegria que vocês fazem da festa aqui. Obrigada. Esse casal aqui, ela e a esposa dão um show. Sem eles a festa não é igual. Nós que fazemos isso, né? Se eu fale o nome do seu canal, eu não tenho canal. Não tenho canal ainda. Eles estão enrolando. O pessoal de Tatuí não faz canal. Só vem pra se divertir. Olha aí. A gente vai... É que dá trabalho, né? A gente é meio enrolado nos trabalhos. E o meu... É, o meu... É, o meu... Ainda não. Não tem vontade. Começamos essa semana. É, a gente vai... É família Tatuí de férias. É bom. O meu é a Combinina. Nós somos de Tatuí. E nós estamos... Eu sou a Simone, da Combinina. Nós somos de Tatuí. Nós começamos a... Nesse meio, mais ou menos uns cinco meses. Mas é um grande prazer estar com os amigos. Porque é uma família maravilhosa. Quem vem, não perde. Só ganha em amizade, em amor, em acolhimento. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Mais uma pessoa vai colocar aqui. Uma família maravilhosa também de Tatuí. E vai colar aqui mais um adesivo. Família Patuzzi, é isso? Família Tatuí de férias. Tatuí de férias. Tatuí de férias. Olha só. Família Tatuí de férias. Olha lá. E há quanto tempo vocês estão na estrada também? Bom, nós estamos na estrada há mais ou menos uns cinco anos com a perua. Mas toda a vida a gente esteve aí na estrada por causa do nosso motoclube. Mas assim, essa vida de Kombi é a melhor que está. É família, é amizade. E quem não curtiu isso, venha que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa família. Porque é uma família muito unida. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. E aí nós estamos aqui recebendo visitas aqui. A visita não para aqui, ó. Não deu nada. Mais um casal visitando aqui, ó. Olha lá. Essa Havan aqui vai servir de inspiração para a nossa Havan no futuro, se Deus quiser. A gente tem uma barraca hoje, mas a gente ficou encantado com a Havan do seu Tadeu aí. Está muito, muito bacana. Linda. Parabéns. Obrigado por vocês estarem visitando nós aqui, né? Nossa, casinha maravilhosa. É isso aí. E que já sonhou para realizar o sonho agora, é meio caminho. Metade é sonhar, a outra metade é realizar o sonho. É só mentalizar e visualizar que chega. Ele aí, quanto tempo, né? Nossa, muitos anos. Meu sonho era isso aqui, muitos anos. Consegui. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Parabéns. Vai ser... Vamos para montar. Sentamos aqui e ficamos. Pode ficar. Pode ficar. Vocês querem tomar refri? Não, está ótimo. Cerveja. Tem cerveja refri aqui? Não, está ótimo. Eu gostei, assim, para um casal que nem a gente só e tem a Bela também, né? Eu tenho barraca de teto hoje, mas assim, eu gosto da barraca de teto também, mas isso aqui é a melhor coisa que tem. Perfeito, está perfeito. E está pronto, né? Se está chovendo, chegou a não chegar, já está a casa montada. Eu enxergo para o Eduardo. Eduardo, melhor do que o seu fusão. Olha lá, Eduardo. Eduardo, se você voltar 20, eu troco com você. Você quer voltar só 10. 10 eu não aceito, cara. Volta 20. Eduardo, é bonita, né? Só que vou colocar um negócio aqui, que nem o seu fusão, para você não ficar com o som. Só que para a gente... Sistema de som. Isso aí, o sistema de som nós vamos colocar, vamos fazer tremer também. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos para vocês, mostrando como que foi o encontro e vocês puderam ver que o Lovemove foi muito visitado. Podem aguardar que teremos outros vídeos de momentos fantásticos que ocorreram nesse encontro no dia 25 e 26 de agosto para a despedida da família Viva Vida. Se gostou, deixe seus comentários logo abaixo, não esquece de deixar teu like, indica para os amigos e se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, é grátis. E ao se inscrever, lembre-se de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades, ok? Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. E aí